Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 19h27, onde eu entro ao vivo e pego as perguntas da galera que está ao vivo ali comigo para eu conseguir responder e ajudar cada um a dar mais um passo na sua rota rumo a estar sempre em alta investindo na Bolsa, ou seja, a lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa de Valores. Se tu não estava nessa consultoria gratuita, o que acontece? Quarta que vem, 19h27, tem mais um episódio. Tu pode entrar ao vivo, mandar tuas dúvidas ali para mim que eu vou te responder, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta de hoje. O Gold11, ele tem dividendos? O que é esse tal de Gold11? Gold11 é o primeiro ETF, é o primeiro Exchange Traded Fund de ouro do Brasil. Vinícius, que bicho é esse? O que é ETF? O que é Exchange Traded Fund? Está falando financeiro para mim. Beleza, vamos traduzir isso para o português. ETF nada mais é que um fundo de investimento que investe em um índice. Ele copia a rentabilidade, a variação de preço em um determinado índice. E esse Gold11, esse ETF de ouro, que foi lançado pela XP Investimentos há poucas semanas aqui no Brasil, foi em dezembro de 2020, ele replica, na verdade ele investe pelo menos 95% de todo o dinheiro que está nesse fundo, nesse ETF, ele investe num ETF americano, que é um ETF que o código dele é IAU. E esse ETF segue um índice que é o LBMA Gold Price, que nada mais é que a referência do preço do ouro ao redor do mundo. Então, quando eu estou investindo no Gold11, é uma forma de eu estar investindo em ouro. E aí tem algumas vantagens e desvantagens, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas é só para entender o contexto. O que é esse tal do Gold11? Porque é algo novo. E um ETF, diferente de um fundo de investimento normal, tradicional, o ETF é negociado na Bolsa de Valores. Então, eu consigo investir com esse código GOLD11, eu coloco lá como se eu fosse comprar uma ação, mesmo processo, e eu consigo investir nesse ETF e eu vou estar tendo a partir daí a rentabilidade do ouro com o passar do tempo. Tá bom, gente? Beleza. Sabendo disso, Gold11 tem dividendos? Não. Gold11 não tem dividendos. Por quê? O investimento em ouro não tem dividendos. Vamos assentar as bases aqui. O que são dividendos? Dividendos são... Dividendos é uma forma de uma empresa entregar proventos para o seu acionista. Vamos lá, o que é isso? Provento nada mais é do que uma bonificação de alguma maneira que uma empresa pode dar para os seus donos, para os seus acionistas. Quando eu compro uma ação, quando eu invisto numa ação, me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Por eu ser dono, ser sócio daquela empresa, essa empresa, se ela é uma boa empresa e eu sei selecionar, eu invisto em empresas que dão lucro. Parte desse lucro as empresas dão para os acionistas. E elas podem dar por meio de dividendos, por meio de bonificações, podem dar mais ações para quem já é acionista, elas podem dar proventos por meio de juros sobre capital próprio. Dividendos é a forma de provento mais tradicional, mais famosa que existe. Só que, para ter distribuição de dividendos, precisa existir lucro. Como que o ouro vai dar lucro? O ouro não é uma empresa. O ouro não dá lucro. O ouro ele sofre valorização ou desvalorização. Então, ele não paga dividendos. Agora, cuidado com essa ânsia por receber dividendos. A maioria dos investidores e quem está começando a investir na Bolsa tem esse olhar só para dividendos, 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 quando na verdade você tem que abrir o olho em relação a isso. Não estou dizendo que investir em ações de empresas que distribuem muitos dividendos é ruim. Não estou dizendo que investir em ações de empresas que distribuem poucos dividendos é ruim. Não. Só que isso é um peso morto. Entenda. Dividendos é um peso morto na tua análise de investimento. Poxa, vou analisar um investimento. Quanto que ela é distribuída em dividendos? Se tu está analisando uma ação, isso não vale absolutamente nada. O fato de distribuir muito ou pouco dividendos não vai te dizer se tu deve ou não deve investir. Isso não tem poder de veto. Não vai dizer, se distribui pouco eu não invisto. Se distribui muito eu não invisto. Não vai ser nem um fator positivo nem negativo. Por que eu te digo isso? Porque, poxa, se uma empresa está entregando dinheiro para os acionistas, parte do lucro dela para os acionistas, ela está deixando de reinvestir na própria empresa, no próprio negócio. Então isso é um sinal de alerta. Se ela está deixando de investir no próprio negócio, será que ela ainda acredita no negócio? Será que ela acredita no negócio? Será que ela ainda acha que aquele negócio pode crescer? Porque se ela acreditasse, talvez ela investiria. Talvez, não estou afirmando aqui. Talvez ela investiria mais dinheiro no próprio negócio para fazer ele crescer. Com o negócio crescendo, a empresa lucra mais. E aí pode distribuir mais dividendos no futuro? Muito mais do que hoje? Ou, só pelo fato de ela lucrar mais, naturalmente, o preço da ação vai subir muito mais no longo prazo. Então, abre o olho sobre dividendos. Dividendos não é algo que te diga assim, poxa, tenho que investir ou não tenho que investir. Muita gente quer receber dividendos no investimento na bolsa porque ainda tem uma herança da renda fixa. Ainda não entendeu como é que funciona, como é que tu pode realmente estar sempre em alta na bolsa, como é que tu pode realmente ter lucratividade na bolsa, porque está com a herança da renda fixa. Tu quer ter uma rentabilidadezinha anual. Tu quer ter uma rentabilidadezinha certa. E aí muita gente se entrega para ter ganhos de 3% ao ano, 4% ao ano com dividendos, 5% ao ano, em alguns raros casos, 8%, 9%, 10% ao ano. Raríssimos casos. Tu não vai encontrar mais de 5 ações que acontece isso no Brasil hoje. Mas se entrega para ter uma rentabilidadezinha pequena porque ela ainda está com a cabeça da renda fixa. Ela não está preparada para ter ganhos maiores. Ela continua com a cabeça de ganhos pequenos. Então cuidado, tá? Gold 11 não tem dividendos e cuidado ao endeusar os dividendos. Os dividendos não pesam em absolutamente nada numa análise de ações. Se tu quiser ser um investidor sempre em alta, se tu quiser lucrar com a bolsa tanto em alta quanto em queda, não importa. Isso é um peso morto na análise de ações. Quando eu estou analisando o fundo imobiliário, aí é diferente. Aí é diferente porque o propósito dos fundos imobiliários dentro do método é a distribuição de dividendos, tá? Mas cuidado com esse endeusamento nos dividendos. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. Como comprar dólar e ouro na bolsa, na B3? B3 é o nome da nossa bolsa de valores para diversificar a carteira. Vamos lá. Existem três maneiras de se investir em dólar e ouro. Vou começar por dólar, tá? Quais são as maneiras de eu investir em dólar? Primeira maneira, comprar o papel moeda, a cédula. Uma casa de câmbio, vou lá e compro o papel moeda, tá? Não considera mais eficiente porque isso vai te exigir um local para armazenar ou vai ser um cofre ou tu vai ter que colocar dentro de casa e eu já conheci pessoas que quase colocaram fogo, quase colocaram fogo nos seus dólares que guardaram dentro do forno. Eu já conheci uma pessoa que uma vez investiu em ouro físico e estava morando em um apartamento e deixou o ouro físico dentro de uma tomada e foi se mudar e esqueceu o ouro dentro da tomada. Entende? Então quando tu tem um negócio físico e tu pode investir em ouro físico também, dólar físico, ouro físico, o ouro vai ser um pedacinho do metal, né? Aí depende de quanto tu vai comprar. Um grama, 16 gramas, 50 gramas, 250 gramas, um quilo aí tem as barras para tu... lingote, barra, tem várias coisas que tu pode comprar, tá? Mas pode comprar ouro físico e também o dólar, o papel moeda, tá? Tu pode fazer isso, mas eu não considero mais eficiente. Ou tu vai ter que guardar em casa tendo o risco de esquecer, de queimar, de queimar, de pegar fogo. Imagina se pega fogo na minha tomada e derrete o ouro. Como é que eu vou achar o ouro depois? Não tem jeito. Ou tu vai ter que pagar um cofre, isso vai ter que gerar um custo bem alto, tá? Não é o mais eficiente na minha visão, tá? Segunda maneira, por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores, segunda maneira, por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores. Só que se tu investir direto na Bolsa por meio de contratos futuros, isso vai te exigir bastante coisa, isso vai te exigir bastante dedicação mensal para tu controlar os investimentos. E se tu realmente quer estar sempre em alta, tu não quer ficar olhando teus investimentos toda hora, tu não quer precisar estar olhando teus investimentos toda hora, tu não precisa disso. Tu pode investir e aí se tu quiser investir mais mensalmente, depois tu vai olhar teus investimentos a cada três meses, seis meses, um ano. Tu não precisa ter todo esse acompanhamento. Agora, se tu tiver investindo em contratos futuros na Bolsa, tu precisa diariamente, não mensalmente, não mensalmente, acho que eu falei antes mensalmente, mas não. Tu precisa diariamente estar ligado na tua conta na corretora, sabe por quê? Como é que funcionam esses contratos futuros? Diferentemente da forma como tu investe em qualquer outro investimento, que tu vai lá e investe o dinheiro, ele fica lá e não acontece nada, quando tu investe em contratos futuros na Bolsa, tem um ajuste diário. Tu investe um certo valor, tá? No fim do dia, aquele valor volta para tua conta, acrescido ou reduzido da oscilação do dia. Então imagina o seguinte, um exemplo, tá? Só um exemplo para facilitar aqui o entendimento. Tu foi lá e investiu R$1.000, tá? E aí naquele dia teve uma queda de 5%. Então no fim do dia entra de novo o dinheiro, certo? Na tua conta. E vai entrar menos do que tu foi lá e investiu. Então todo dia tem esse ajuste diário. E aí no outro dia vai ser reinvestido e esse processo aí é automático. Só que aí tu tem que ficar de ouro na tua conta. Porque a depender dos outros investimentos que tu tem, a depender das outras ordens de compra que tu mandou, quando foi fazer teu aporte mensal, o que que foi, pode ser que tu fique com saldo negativo na corretora, cobre multa e aí tu tem que colocar dinheiro em garantia. Então, poxa, isso é um tempo danado e uma energia mental danada. Além disso, tu vai ter mais gasto de tempo na hora de tu fazer pagamento de imposto de renda, porque aí vai ter que ser manual, não vai ser automático. Ainda além disso, e tu vai ter que pagar seu imposto de renda sobre o lucro, tá? E aí, além disso, na hora de tu fazer a tua declaração de imposto de renda, é mais estresse, mais dor de cabeça. Então, esquece. Eu não considero a melhor opção, tá? Qual que eu considero a melhor opção? É investir por meio de fundos com baixíssimas taxas da administração. Pra investir em dólares, existem fundos cambiais na maioria das corretoras do país, tá? E aí tem corretoras que cobram 0,05% ao ano, 0,1% ao ano de taxa da administração. Tem outros que cobram 1% ao ano, 1,5, 20, 30 vezes mais do que outros fundos. Tem que separar bem o joio do trigo, tem que ver qual corretora tu usa, e aí tu vê as opções que tem lá, mas saiba que tem que ser com baixa taxa da administração. Pra dólar, fundo cambial, e pra ouro tem que ser um fundo multimercado com estratégia específica focada no ouro, tá? E aí, o que que é essa taxa de administração, tá? Pra gente nivelar conhecimento aqui. Taxa de administração nada mais é que um percentual que vai ser pago para o gestor do fundo, porque tu tá terceirizando teu investimento, certo? É um percentual do teu dinheiro que vai ser pago anualmente pro gestor daquele fundo de investimento. Pra ele pegar o teu dinheiro e demais de milhares de investidores, pegar, investir e entregar a rentabilidade, nesse caso, do dólar e do ouro, tá? E aí, por exemplo, num caso desse, tu vá lá e investe mil reais em... melhor, 10 mil reais em um fundo cambial. E a taxa é de 0,1% ao ano. Como que tu vai saber quando que tu vai pagar de taxa anualmente? É só tu pegar esses 10 mil reais que tu lá investiu e multiplicar por 0,001 que vai dar 10 reais, tá? Basicamente é isso. Se tu investir em um que a taxa de administração é 1% ao ano, tu vai pagar 100 reais ao ano de taxa de administração, tá? Isso é a taxa de administração. Nada mais é do que o salário, o quanto tu paga pro gestor pegar o teu dinheiro e levar os outros milhares de investidores pra ir lá e investir por ti. Sobre dividendos, posso reinvestir os dividendos que eu recebo na própria ação, na própria ação que me pagou os dividendos e potencializar o investimento? Pode, Thelma, agora eu não faria isso. Eu não faria isso. Por quê? O que acontece? Se tu quer estar sempre em alta, se tu quer lucrar durante as altas e as quedas da bolsa, se vier um momento de queda profunda nas ações e tu tiver lucrando, se tiver um momento de super alta nas ações e tu quer estar lucrando em ambos os momentos, não é isso que tu tem que fazer. O que que vai balizar onde que tu tem que investir? Qual é a lógica dos investimentos? Qual é a lógica que vai te fazer realmente ganhar dinheiro investindo? É tu comprar investimentos em baixa e vendê-los em alta depois. Depois de quanto tempo? Depois que o ciclo inverter. Peraí, Vêncios, tá meio embaralhado na minha cabeça isso aí. Explica melhor. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Todos os investimentos no planeta, enquanto existir capitalismo, eles passam por ciclos. Por ciclos. São os ciclos de mercado. Pode observar que de tempos em tempos as ações sobem, as ações caem. De tempos em tempos o dólar sobe, o dólar cai. O dólar já foi 4,20, depois foi a 1,50, depois foi 4,20, depois baixou a 3, depois foi a 6, agora tá 5 e pouco. Tem esses momentos. Com as ações é a mesma coisa. Com o ouro é a mesma coisa. Com os imóveis é a mesma coisa, só que a gente não vê. Tem muita gente que toma tufo, prejuízo, comprando o imóvel. Daqui 2, 3 anos vai vender. Tem que vender por um preço abaixo. Conheço pessoas que passaram por essa situação. Isso acontece com a rentabilidade dos investimentos de renda fixa, que ora estão rendendo bastante. Ora 25% ao ano, lá em 2002. Depois chegou lá nos idos de 2013, rendendo 7. Depois chegou lá nos idos de 2016, rendendo 14. Depois puxa, agora, rendendo 2. Então passa por esses ciclos, tá? Passa por esses ciclos de altas e quedas. O nome disso são ciclos de mercado, tá? Por que que isso acontece? Porque existem os ciclos econômicos. Pode observar aqui, existem momentos de crescimento numa economia e momentos de recessão, de crise. E a maioria das pessoas fica, meu Deus, é um momento de crise. Nossa, crise, crise. Gente, isso é natural. Isso é totalmente normal. É totalmente normal. Sempre depois do crescimento, existe uma crise. Se não houvesse uma crise, não teria um novo crescimento. Nada cresce reto pro céu. Nada vai assim, ó. Não. Pode crescer, mas vai crescer passando por essas oscilações, por esses ciclos. Então, se tu foi lá e investiu em ações, tá investindo em ações. E aí tu recebe os dividendos dessas ações. Onde que tu vai investir esses dividendos se tu quer estar sempre em alta? Se tu quer estar lucrando durante as altas e as quedas da bolsa? Tu vai investir onde tá em queda. No investimento que tá caindo nos últimos tempos. Se as ações estão subindo, por exemplo, o dólar vai tá caindo, certo? É isso que a gente tá vendo acontecer aí do meio de 2020 até o final de 2020. As ações subindo, dólar caindo. Chegou lá, bateu 5,99, agora tá caindo, certo? Bateu, beijou os 5 reais, agora deu uma subidinha, mas no contexto geral tá caindo. Nesse momento, onde que eu investiria? No que tá caindo, no que ficou pra trás, no que tá mais barato, no que tá em promoção. Agora, se as ações estivessem caindo e eu recebi um dividendo, onde que eu invisto na mesma ação? Depende. Qual a ação da minha carteira tá caindo mais? Eu vou investir onde tá mais barato, onde tá mais atrativo, não necessariamente na mesma ação. Então sempre eu vou investir onde for mais vantajoso pra mim. Onde que vai ser mais vantajoso pra mim? Vai ser onde tá mais barato. Por que que todo mundo fica feliz quando encontra uma promoção? Por que que todo mundo fica feliz quando enxerga, ah, poxa, tem Black Friday, tem uma promoção. E quando é uma promoção dos investimentos, as pessoas ficam tristes. Por quê? Geralmente porque elas não sabem estar sempre em alta. Porque elas não sabem lucrar, inclusive quando as ações caem. E aí elas investem só em ações. E aí, quando derrete, cai 10, 20, 30%, elas não têm muito dinheiro pra aportar lá. Mas o investidor sempre em alta, ele tá com outros investimentos subindo. Ele vai vender uma parte desses investimentos aqui, certo? Que tão subindo e vai encher o carrinho justamente do que tá barato. Quando essas ações subirem, o que que ele faz, gente? A mesma coisa. Porque ele vai ter outros investimentos caindo. Ele vende um pouco disso que tá com lucro e compra o que tá barato. Então, a arte pra tu investir e ter resultado na bolsa é tu comprar sempre o que tá em baixa e vender o que tá em alta. Tu nunca vai conseguir prever quando que vai... Agora, agora, o que que tá acontecendo? É um momento de alta ou de queda pras ações? Depende do teu ponto de referência. A gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, então tem que tá posicionado. Depois que eu tô posicionado, eu vejo as distorções. O que que subiu e o que caiu? O que subiu eu vendo parcialmente. O que caiu, eu compro mais. Sem medo. Porque eu sei que no capitalismo existem os ciclos de mercado. Junta os dividendos que tu recebeu, junta os rendimentos que tu recebeu dos fundos imobiliários, se tu é investidor sempre em alta, tu investe em fundos imobiliários, junta com o teu aporte mensal, tu faz esse aporte mensal e vai lá e investe tudo junto. Vê o que caiu no mês, foca o teu aporte no que caiu. Não necessariamente na mesma ação, não necessariamente em ações, depende do contexto da tua carteira. Se tu for pegar e fazer isso, investir numa ação, receber o dividendo, eu vou reinvestir na própria ação, poxa, tu vai potencializar o teu investimento? No longíssimo prazo vai. Agora, tu poderia potencializar muito mais a tua rentabilidade. E fazendo isso, tu não vai estar sempre em alta. Se tu fizer o processo que eu te falei aqui, a única saída pra ti, a única é lucrar com a bolsa em qualquer direção. Não tem outra. Tu tem o foco no longo prazo, tu não querer resultado do dia pra noite e tu implementar o passo a passo. Como aumentar a rentabilidade em fundos imobiliários, investindo somente em fundos de tijolo, sabendo que os fundos de papel e fofis pagam mais? Isso aqui é um problema de perspectiva. É um problema de, na verdade, de expectativa e de visão. Por quê? Quando tu estiver olhando, quando tu forma a tua magar, a magar, pra quem não sabe, é a carteira de investimento do investidor sempre em alta. Quando tu forma a tua magar, tu não está nem aí pra tua rentabilidade individual de cada investimento. Tu não está nem aí pra quantos fundos imobiliários estão rendendo. Tu não está nem aí pra quantas ações estão rentabilizando. Dólar, ouro, títulos públicos, individualmente. O teu olhar tem que estar no todo. Quanto que a tua magar está rendendo. Aí tem que estar o teu foco. Por quê? Se tu quiser aumentar a tua rentabilidade investindo em fundos imobiliários, beleza. Existem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo são o quê? São fundos imobiliários que compram imóveis físicos reais, colocam eles pra alugar e esse aluguel é o que os cotistas que investem nos fundos imobiliários ganham. 95% desses aluguéis tem que ser entregues para os cotistas, para os investidores dos fundos imobiliários. Se eu for olhar um fundo de papel, certo? Esse fundo de papel, ele não investe em imóveis. Ele investe em investimentos atrelados ao setor imobiliário, que tem um risco tremendamente maior e me paga uma rentabilidade 2, 3% ao ano maior. Aí eu tô olhando, poxa, quero ter mais rentabilidade. Só que eu tô querendo ter mais rentabilidade no lugar errado. Qual a função dos fundos imobiliários dentro da magar, dentro da carteira de investimento do investidor sempre em alta? Ela tem uma função auxiliar. Os fundos imobiliários têm uma função auxiliar, que é o quê? Eu ter esse rendimento mensal o maior possível desde que eu não corra um risco desproporcional. Eu vou te explicar o porquê. Que equivale hoje a três vezes a rentabilidade da renda fixa, isento do imposto de renda, se eu invisto em fundos de tijolo, para eu pegar, juntar com o meu aporte mensal e investir naquilo que tá embaixo. Assim eu potencializo a minha rentabilidade no longo prazo. Se eu decidi investir em fundos de papel, não faz sentido na minha cabeça, mesmo rendendo mais. Se tu me mostrar hoje um CDB rendendo 20% ao ano, eu não entro nem a pau. Sabe por quê? Se um banco tá me pagando 20% ao ano pra eu emprestar dinheiro pra ele, esse banco tá prestes a falir. E eu tô contando com o FGC, no caso do CDB aqui, o FGC ele vai me devolver o dinheiro, tem uma garantia lá de 250 mil reais. E se o FGC quebrar, como quebrou lá o americano em 2008? Aqui é privado o FGC, lá era estatal, mas aqui é privado. Então, será que tem dinheiro pra todo mundo? Se um banco médio quebrar no Brasil, um banco médio, não um banco grande quebrar no Brasil? Dá zebra. Não é todo mundo que recebe o seu dinheiro. Quando eu tô falando de fundos de papel, é pior ainda, o buraco é muito mais embaixo. Porque os fundos de papel, o que que eles fazem? Eles não têm imóveis. Eles investem principalmente em CRIs. O que que são CRIs? Certificados de Recebíveis Imobiliários. De uma forma muito simples de explicar, pra gente não entrar tão a fundo aqui, o que acontece? É um empréstimo que uma empresa, um empréstimo que o FGC faz pra uma empresa ultra endividada. Certo? Por quê? Porque ela conseguiria pegar um empréstimo em um banco, pagando uma taxa X. Mas ela não consegue pagar essa taxa X. O banco não aceita emprestar pra ela. Por isso ela oferece uma taxa de rentabilidade muito mais alta pros investidores, certo? Pra eles emprestarem dinheiro. Porque as instituições financeiras, que tem todo um mecanismo de análise de risco, não querem emprestar dinheiro pra essas empresas. Mas os investidores, que querem ter mais rentabilidade, eles vão lá e emprestam. Só que eu vou ter o quê? 2% ao ano a mais de rentabilidade. 3% ao ano. E se essa empresa que emitiu o CRI, ou seja, que pegou o dinheiro emprestado do fundo imobiliário, se essa empresa quebrar, o que que acontece com o meu dinheiro? Tem algum tipo de garantia? E se falir? Eu tô trocando 2% ao ano a mais de rentabilidade pelo risco de perder 100%. Não encaixa, não faz sentido na minha cabeça correr esse tipo de risco. Se eu quero potencializar minha rentabilidade, eu vou investir mais em ações, vou calibrar melhor os meus seguros, os meus investimentos do contra em relação às ações, pra eu conseguir aumentar minha rentabilidade. Mas aí, olha só a questão da perspectiva. Eu tô olhando pra minha rentabilidade como um todo, não a rentabilidade dos fundos imobiliários. Por quê? O foco na MAGAR dos fundos imobiliários não é multiplicação de capital. Não é multiplicação de capital. O foco dos fundos imobiliários na MAGAR é geração de renda pra potencializar a rentabilidade no longo prazo. Entende? Então, ao invés de eu querer ganhar 2% a mais, tendo o risco de perder 100% do que eu investir, um negócio que não é assimétrico a meu favor, o que que eu faço? Se eu quero aumentar minha rentabilidade, aumento minha exposição em renda variável. Eu calibro melhor o quanto eu tenho de ações em relação aos seguros. Eu seleciono ações com um perfil mais explosivo. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer. Agora, eu olhar especificamente pros fundos imobiliários, olhar especificamente pra eles pra ter maior rentabilidade não faz sentido, tá? Em relação aos FOFs, o que que é um FOF? É um fundo de fundos, tá? Esses FOFs, fundos de fundos, eles geralmente investem em maior parte do dinheiro em fundos de papel, por isso tem uma maior rentabilidade, mas tem um risco gigantesco por trás, tá? Então, aqui tá uma questão extremamente importante. Todo investidor sempre em alta, toda investidora sempre em alta grava isso. Não olha pra um... Entenda o porquê e lá dentro do programa tá muito bem explicado isso aí. Qual o objetivo com cada investimento e foque onde? Na rentabilidade da Magar. No sabor da tua pizza. Não só no sabor do queijo, não só no sabor do molho, não só no sabor da massa, não só no sabor do tomate, não só no sabor do orégano. Olha a tua pizza, essa pizza tá gostosa? Essa pizza, como que tá a rentabilidade da pizza? Aí olha pra pizza, olha pra Magar, pra tua carteira de investimentos como um todo, não só pra um investimento especificamente, tá bom? Com a bolsa em alta da forma que está, vale a pena comprar ações ou aguardar? Ótima pergunta, Lu. A bolsa está em alta ou está em queda? Não importa. Por quê? Porque tu tá dizendo isso com base no que vem acontecendo. O que acontece a partir de amanhã? O que vai acontecer durante o ano de 2021? E 2022? E 2023? 24? 25? Não sabemos. Absolutamente não tem como saber. Quando eu tomo minha decisão com base no que aconteceu, com base no que vem acontecendo, eu simplesmente tô dirigindo um carro, pega essa, eu tô dirigindo um carro olhando pro retrovisor. Faz sentido isso ou daqui a pouco eu vou cair num penhasco? Eu vou bater de frente com uma carreta. Se eu dirigir o meu carro, tiver investindo, eu quero ter ganho no futuro, tô investindo com foco no longo prazo, quero ter ganho no futuro. Só que eu tô definindo as minhas ações com base no que eu tô olhando no retrovisor. Como é que eu vou dirigir direito olhando pro retrovisor ao invés de olhar pro para-brisa? Não faz sentido. Então olha só, vale a pena comprar ações agora ou aguardar? O investidor sempre em alta, ele compra ações em qualquer momento, porque ele não sabe quando que vai subir ou vai cair. Só que ele sempre tá assegurado. Eu, se eu vou comprar um carro, todas as vezes eu fiz assim que eu comprei carro. Vou comprar o carro, eu contrato o seguro na hora. Na hora não. O mais rápido possível. Quando tu investe, eu tenho a oportunidade de investir em ações, investir nos investimentos do contra, em anti-ações na hora, que aí tu vai estar assegurado. Que aí tu vai poder estar sempre em alta. Deu o primeiro passinho ali pra estar sempre em alta. Pra lucrar com a bolsa em qualquer direção. Então, se tu tá implementando o método como um todo, se tu tá investindo não só em ações, tu pode comprar a qualquer momento. Porque isso não é algo importante pra ti. Por quê? Porque tu tem que focar no que tu tem controle. Tu tem controle do que tu vai fazer a partir do momento que tu investir. Antes desse momento, não. Tu não vai saber o que vai subir ou o que vai cair. Não tem como saber. Se tu quiser isso, tu vai estar olhando pro retrovisor, dirigindo pra frente. E não vai dar boa coisa aí. Não vai dar boa coisa aí. Então, vale a pena comprar ações agora? Com certeza. Desde que esteja devidamente calibrada, protegida e pronta pra lucrar se as ações caírem, derreterem 40%, 50%, 60% em 2021. Perceba, toda a galera que teve resultado em 2020, que passou pelas quedas das ações em 2020, viu seus investimentos subirem. Por quê? Porque implementaram o passo a passo. Porque implementaram o método. Tá? Porque não ficaram se perguntando, meu Deus, será que o dólar tá alto demais? Gente, quando o dólar tava a 3 reais, a galera me largava pedrada nos comentários dos vídeos. E eu dizia, pode subir mais. Por que pode? Porque não tem bola de cristal. E aí foi a 4, a 5, a 6. Até hoje continuam me chamando de louco. Beleza. Louco sem resultado é louco. Agora, louco com resultado, aí é outra coisa, outra história. Eu não tô falando de mim, tô falando de pessoas que começaram do zero na bolsa e passaram por todo esse processo, por todas essas quedas e estão sempre em alta, tá? Então, vale a pena? Sempre vale a pena. Desde que esteja devidamente protegido e calibrado. Como analisar uma ação e como saber o momento de comprar e vender? Vamos lá. Primeiro, olha, como saber o momento de comprar? Quando tu sabe analisar uma ação? Existem várias maneiras, várias maneiras de tu analisar uma ação. Depende de como tu quiser. Tem os previsores do futuro, tem os investidores da esperança, tem os investidores sempre em alta. Então, eu vou te dizer como que um investidor sempre em alta faz, tá? Poxa, eu preciso, eu dedico mais ou menos umas 3 horas no programa, no programa investidor sempre em alta, pra eu falar como analisar uma ação, mostrar na prática tudo certinho. Então, com certeza, não vai ser em 5 minutos que eu vou resolver aqui da solução da vida. Mas eu vou te dar um ótimo caminho a seguir, tá? Tô pensando em uma ação, tô pensando em investir em ações. O que que é? Vamos dar um passo pra trás. Gente, a base é o mais essencial. Fundamento. Fundamento. Tô comprando uma ação. O que que eu tô fazendo? Tô me tornando sócio de uma empresa. Se eu tô me tornando sócio de uma empresa, ok, eu tenho que ter isso em mente. Qual é a única coisa, qual é a única coisa, o único fator que garante que o preço de uma ação vá subir? O aumento do lucro da empresa. Isso é perceptível claramente no longo prazo que acontece, tá? Se o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação vai atrás. No Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo, isso é comprovado, tá? Então, se o lucro da empresa sobe no longo prazo, o preço da ação sobe logo em seguida. Beleza. Então, já sei, eu tenho que investir em ações lucrativas, tá bom? Agora, e se vier um momento de crise, essa empresa tá preparada? Como que é a dívida dessa empresa? Ela tem que ter um endividamento controlado. Então, ela tem que ser rentável e tem que ter um endividamento controlado, tá? Outro fator. A depender do nível de rentabilidade que ela tem, a depender da qualidade em termos de lucro que ela gera, a depender do quão rentável ela é, ela pode valer um determinado preço. Imagina o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Imagina que tem duas empresas com o mesmo nível de lucratividade, com o mesmo nível de endividamento, tá? Só que uma tá sendo negociada por um preço e outra tá sendo negociada por um outro preço. Uma, o preço da ação é de R$100, por exemplo, e a outra é R$90, tá? O que acontece? Qual que vale mais a pena investir? A mais barata, tá? Tô levando em conta aqui que as duas empresas, elas têm a mesma quantidade de ações, o mesmo número de ações disponíveis na Bolsa, tá? Porque isso poderia interferir também. Então, tem o mesmo número de ações, tem a mesma rentabilidade, o mesmo endividamento. Uma tem o preço de R$100, a outra tem o preço de R$90. Em qual ação eu devo investir? Na mais barata? Por que eu vou comprar um negócio que é mais caro se a qualidade é a mesma qualidade? Tô olhando dois Jettas, dois carros Jetta, tá? Tô olhando dois Gol, tô olhando dois Onix pra comprar. Não faz sentido, né? Eles têm o mesmo motor, eles têm a mesma roda, têm o mesmo pneu, é tudo igualzinho, o mesmo modelo, tudo igual. Agora, um tá sendo vendido por R$30 mil, zero, dois, zero. Mesma cor, tudo igual. Um tá sendo vendido por R$30 mil, zero. O outro é R$60 mil. Qual que eu compro? O mais barato. Então, eu tenho que ver se o preço que tá sendo negociado justifica aquela lucratividade. Justifica aquele endividamento. Então, eu tenho que fazer uma análise do contexto geral daquela ação e depois eu tenho que fazer uma análise comparativa. Ok, todos os carros dessa mesma linha, quais são os melhores? Eu olho, por exemplo, eu tenho que analisar também, isso são três fatores quantitativos que eu posso aferir com um número. Aí tem os fatores qualitativos. Como que essa empresa já tem histórico de corrupção, essa empresa já tem algum histórico de fraude. Além disso, qual o setor onde essa empresa atua? Qual o segmento onde essa empresa atua? E aí, eu analisando isso, eu vou ver. Poxa, no setor de bancos, quais os que eu vou escolher? Os que se encaixam no momento de análise, tá? Os que são baratos, rentáveis, pouco endividados. E aí, eu vou escolher os melhores ali. Eu faço uma análise comparativa, tá? E aí, eu seleciono para eu investir. Em linhas gerais, é isso, tá? Então, eu vou ver preço, rentabilidade e endividamento. Preço da ação, rentabilidade da empresa, endividamento da empresa. Vou analisar o setor, vou analisar se esse lucro que a empresa gera é bom o suficiente. Vou analisar se esse lucro, ele é constante, se ele é crescente. O preço da ação sobe à medida que o lucro sobe. Então, eu vou analisar todo esse passo a passo, tá? Quanto tempo? Meu Deus, parece muita coisa. 10 minutos, tu faz análise de uma ação. 10 minutos, 10 minutos. É só tu não te apegar, ficar te apegando a querer saber qual é o nome do diretor de TI da empresa. Tu não precisa saber disso. Foca só no que tu tem controle. Que é ver os números, ver o setor, ver se tem algum histórico de processo, de multa, de fraude, de corrupção. Pronto, vai lá, investe. Com 10 minutos, tu consegue fazer isso. Analisar cada ação e aí montar a tua carteira de investimentos, tá? Quando que tu deve, qual é o momento de comprar a ação? Quando tu tem um checklist de análise, tu sabe como analisar, tu analisa esses pontos e tu vê, opa, essa ação passou no meu checklist. É hora de comprar. Quando que é hora de vender uma ação? Quando eu reanaliso aquela ação e ela não passa mais no meu checklist. Opa, fui lá investindo uma ação no início do ano e aí, um ano depois, fui lá reanalisar aquela ação. E aí eu percebi que se fosse naquele dia, eu não compraria aquela ação de novo. Eu não compraria. O que eu tenho que fazer? Se eu não comprar ela de novo, eu tenho que vender. Porque eu manter uma ação e comprar é a mesma coisa. Se eu estou investindo, eu investi durante todo o ano de 2020 em uma ação. Não importa se eu fui lá e comprei em janeiro, se eu comprei em março, em abril, em junho, em julho, em setembro. Se eu mantive essa ação até o último dia de 2020, quer dizer que eu compraria essa ação em qualquer um dos dias do ano de 2020. Então, quando que é hora de eu vender uma ação? Quando eu não mais compraria ela. Simples assim. Não é quando bater o meu alvo de ganho. Não é quando chegar no que eu considero preço justo. Esquece essa bobageira. Esquece. Quando tu vai calcular um alvo, um preço justo para uma ação, tu vai fazer um valuation. Tu vai usar técnicas para tu tentar aferir qual o preço justo de uma ação. Tu vai só usar dados que são expectativas. Não é dado sólido. É o que tu acredita que vai ser o crescimento da empresa para o próximo ano. Para os próximos dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. O quanto vai ser o crescimento da empresa para a perpetuidade. Quanto tu acha que vai ser inflação, crescimento da economia, taxa selic, taxa de juros americana. E aí tu enche de expectativas. No meu cálculo, como eu tenho algumas expectativas, vai dar um valor. No teu cálculo vai dar outro valor. Só que é tudo expectativa. É tão frágil. Ou melhor, isso é tão sólido quanto... Esse sopro que saiu da minha boca. É tão sólido quanto isso. Então, quando é o momento... Ah, Vinícius, mas tem técnicas para identificar o timing, o momento certo de eu ir lá investir. Sim, com certeza, tem. E aí o momento certo é depois que o preço da ação subiu, caiu e subiu de novo. Aí tu esperou subir tudo isso aqui para depois tu ir lá investir. Talvez ela já tenha até subido demais e vai cair. Talvez já até tenha subido demais e vai cair. Tu vai ficar olhando da boca aberta. Por que eu não investi antes? Já perdi 50% de valorização. Então, não existe. Não existe isso. Além disso, tem um estudo americano que ele vem sendo feito há 40 anos. E nesse estudo, eles buscam identificar sempre de onde vem a maior parte da rentabilidade dos 10 melhores fundos de investimento, dos hedge funds, que são semelhantes aos fundos multimercados aqui no Brasil. De onde que vem a maior parte da rentabilidade desses fundos. E aí, esse estudo de 40 anos, até hoje, ele vem sendo feito. Vai continuar sendo feito. Mas até hoje, ele identifica que mais de 80% da rentabilidade vem da fidelidade ao método. Da alocação dos investimentos. Onde que eu invisto? Quanto que eu invisto em cada coisa? Os meus rebalanceamentos? Eu continuo fazendo? Eu fico pegando novidadezinha na internet? Ou eu vou lá e implemento o método de forma consistente? 80% vem daí. Cerca de 15% vem da seleção específica dos investimentos. 16% para ser mais exato. 4% vem do timing, desse momento ideal de entrada. Porque não tem como saber. Não tem como prever. Absolutamente não tem. O que dá mais resultado é tu ir te expor, claro, saber o que está fazendo, vai te expor aos investimentos e segue o método. Isso é o 80-20 da coisa. Lembra do princípio de Pareto? Isso é o 80-20. Então tu precisa mergulhar, emergir em um método. Se tu quer estar sempre em alta, é o método investidor sempre em alta. Se tu não quer estar sempre em alta, é outro método. Qualquer um, só pega um e seja fiel. Isso vai te entregar a maior parte da tua rentabilidade. Aí, a depender do método que tu escolher, tu vai lucrar nas quedas ou não. Tu vai ter um nível de rentabilidade ou outro nível de rentabilidade. Mas, da tua rentabilidade, mais de 80% vem da fidelidade ao método. Por isso que eu falo que é tão importante seguir o GPS. Por isso que todo aluno que eu entrevisto, poxa, sempre no final eu falo isso. Qual a dica que tu daria para as pessoas que querem estar sempre em alta e vão começar a implementar o método, que estão comprometidas? O que eles falam? Segue o GPS. Todos falam isso. Sem exceção. Segue o GPS. Por quê? Porque isso é o que dá resultado. E eles vêm com o dinheiro deles. Não é com pesquisa americana, é com o dinheiro deles. Última pergunta de hoje. Por que COE não é recomendado por você? Por que COE não é recomendado por você? Por exemplo, XP Bolsa Americana Bidirecional, por exemplo. Vamos lá. Primeiro passo, tá? Eu não recomendo nenhum investimento, tá bom? Eu tenutro da coisa mais valiosa que existe no mundo, que se chama conhecimento. Quem aprende não depende. O que eu quero te dar? Eu quero te dar poder. Conhecimento é poder. Quando tu sabe, ninguém te engana. Quando tu sabe, ninguém numa instituição te passa a perna. Quando tu sabe o que tu tá fazendo, cada passo que tu dá, tu sabe que tu não tá pisando numa areia movediça. Tu sabe que tu não tá investindo em algo que vai ser melhor pra quem tá te oferecendo do que pra ti. Porque tu tem conhecimento. Isso é o que eu te dou. As tuas ações é tu que executa, tá? Então, não espere recomendações de mim. Inclusive, pra galera que pensa em entrar no programa Investidor Sempre em Alta, não tem recomendação lá. Por quê? Tu não precisa. Tu aprende o processo. Tu aprende a pescar. Tu não precisa do peixe. Tu aprende a pescar sozinho. Então, vamos lá. Por que COE não é recomendado por você? Por que eu não falo positivamente sobre COE, então? Por exemplo, abri aqui agora do computador, que tá aqui do meu lado, XP Bolsa Americana Bidirecional, tá? Esse é um COE. Ele é um COE de 5 anos e 6 meses. E o que que é um COE? Um COE é um Certificado de Operação Estruturada, tá? Na prática, olha só o que diz aqui no site da XP sobre esse COE. Vamos lá. Ó, esse é um COE de investimento no índice S&P 500. Então, ele tem um investimento em ações americanas. S&P 500, ele pega 500 ações americanas e calcula a rentabilidade média das ações americanas, tá? Em linhas gerais, é isso. Então, eu tô investindo e tendo a rentabilidade média das ações americanas. Só que ele oferece o quê? Capital protegido. Ó, ele permite ganhos tanto na alta quanto na baixa do mercado de ações norte-americano. E quando eu olho isso aqui, meu Deus, isso aqui não é um investidor sempre em alta? Num investimento só? Não. Por quê? Tu vai entender. Olha só. Bolsa americana bidirecional. Vantagens. Primeiro, exposição à bolsa americana com alta ilimitada. Então, se as ações americanas subirem, eu tenho um potencial de alta ilimitado. Só que tem uma taxa por trás ali que não tá bem explicada aqui, mas tá tudo bem. Eu tenho um potencial de alta ilimitado. Tem uma possibilidade de ganho tanto na alta quanto na queda das ações americanas. Caraca, que maravilha, né? Aqui entra o problema. Eu tenho um ganho máximo entre 15% e 25% em caso de queda. Aqui entra o problema, tá? Por que que entra o problema? Então, olha só. Cinco anos e seis meses. Em cinco anos e seis meses, quanto que os preços de tudo que a gente consome, de tudo que a gente compra no dia a dia aumenta? Se a gente for olhar na média, na média, quanto que é a inflação aqui no Brasil? Na média, 6% ao ano, tá? Agora, em 2020, tá em 4 e pouco, mas na média 6% ao ano. Vamos pegar a média. Se eu fizer 6 vezes 5,5, fazendo uma conta aqui bem simples, uma conta que muita gente fala, uma conta de padaria, bem simples. Então, eu peguei aqui 6% ao ano vezes 5,5, vezes 5 anos e meio. Se eu fizer só essa multiplicação, essa conta é errada. O número é maior, tá? Isso aqui é juro composto, não é juro simples. Eu fiz como juro simples, tá? Então, aqui já me diz que a inflação é 33% em 5 anos e meio. Se eu tiver um ganho de 15% e a inflação for 33% no mesmo período, eu tô perdendo 18%. Tô perdendo de forma real 18%. Vinícius, o que que é esse tal de inflação? Me explica isso. Vamos lá. Inflação vai no mercado hoje com 100 reais. Aí, lembra de quando tu ia no mercado com 100 reais 10 anos atrás? Tu comprava muito mais coisa, não comprava? Hoje tu compra menos. Por quê? Porque as coisas aumentam de preço. O aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia, no dia a dia, se chama inflação. Então, adianta alguma coisa tu ter uma rentabilidade de 15% se tudo que tu compra no dia a dia subiu 30%, é claro que não. Tu tá perdendo dinheiro. É isso que tá acontecendo com a galera que investe na poupança até hoje. Só investe em renda fixa até hoje. Tá perdendo dinheiro e não tá vendo. Tem um trilhão de reais praticamente na poupança sendo dilacerados, derretidos. E as pessoas não enxergam isso. Elas pensam que tá rendendo pouquinho, tá rendendo nada, tá perdendo dinheiro. Então, olha só, se eu tiver 15% a 20% de ganho em caso de queda, não me adianta. Porque a inflação vai ser 30%, vai ser 33%. Quem sabe vai ser 35%, 40% nesse período de tempo. Então, eu vou tá perdendo dinheiro de forma real. Só que as pessoas não analisam de forma real. Elas analisam mais de forma superficial, porque pouca gente fala isso. Pouca gente alerta sobre isso. O que importa é a tua rentabilidade acima da inflação. A tua rentabilidade real, não a rentabilidade nominal, o número que aparece ali pra ti. E aqui tá a charada. Se eu tenho um potencial de ganho máximo entre 15% e 25%, num caso ruim, não adianta. Eu não tô ganhando 15%, eu não tô ganhando 25%, eu tô perdendo. Tô perdendo 18%, tô perdendo 8% nesse cenário. Sendo que eu poderia, se eu tivesse aplicando o método investidor sempre em alta, eu poderia tá fazendo o quê? Cada vez mais vendendo aquilo que tá em alta e comprando o que tá em baixa, pra eu potencializar muito mais a rentabilidade quando o ciclo se inverter, quando o ciclo virar. Então, por que eu não entro em COI? Primeiro, eu não tenho uma boa simetria de ganhos e perdas. Se eu tiver um momento de queda, eu vou ter um ganho menor que a inflação. Se eu analisar a média historicamente, certo? Se eu, se acontece uma alta, beleza, eu posso ter alta. Tem taxas aqui, e claro, eu não vou ler todo o material publicitário aqui desse COI, mas tem taxas aqui que variam entre 13% e 5% ao ano, que elas não são totalmente explícitas na documentação. E essa é uma grande luta, um grande embate que muita gente tem contra as empresas que oferecem COI. Não tô entrando nesse critério aqui, não tô dizendo que sou contra. Pra mim, cada empresa faz o que quer. É cada pessoa que tem que ter conhecimento pra tomar suas próprias decisões. Mas entenda que tá limitado aqui. Tu tem um ganho máximo de 15% a 25% no cenário de queda. Sendo que tu pode ter um ganho muito maior no cenário de queda, aplicando o método investidor sempre em alta. Fora isso, tem a questão da liquidez, que eu prezo muito. Todo investidor, todo investidor que se preze, ele valoriza liquidez. O que é liquidez? É a possibilidade de tu resgatar os investimentos a qualquer momento, se tu quiser. Aqui, ó, tem uma possibilidade de negociar esse investimento após 3 meses. Só que, quantas pessoas estão negociando ações? Milhões de pessoas. Quantas pessoas estão negociando esse COI aqui? Muito pouca gente. Então, pra alguém querer comprar o teu COI, vai te oferecer um preço lá embaixo, porque tem pouca gente comprando e vendendo. Entende? Vai num mercado onde não tem nenhum mercado próximo, é tudo mais caro lá. Vai num mercado, num centro, por exemplo, onde tem vários mercados, o preço é tudo parecido. Por quê? Porque tem mais gente negociando, comprando e vendendo ali. Então, por todos esses aspectos, COI sai fora. É totalmente fora da minha visão como um bom investimento. Me tira liquidez, não tem uma boa simetria de valorização, em caso positivo e negativo. Não me garante que eu vou estar sempre em alta. Não me garante que a bolsa vai cair e eu vou lucrar. Na verdade, eu vou estar perdendo dinheiro, mas os meus olhos estão sendo enfeitiçados por um número que não reflete a realidade. Entende? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Antes de investir, ou antes de fazer o teu próximo aposta, o teu próximo investimento, investe em ti. Haja com conhecimento. Não faça que nem o Vinícius velho aqui, que foi lá e precisou perder dinheiro para realmente colocar a cabeça no lugar e ver. Poxa, eu preciso encontrar um método claro. Não é só ficar seguindo dica, ficar seguindo recomendação, ficar vendo o que uma pessoa faz ou outra. Onde que um investe ou outro. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse conteúdo, se tu aprendeu muito com essas dúvidas, com essas perguntas que foram sanadas aqui, faz o seguinte agora, todo aquele negócio. Primeira coisa, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho. Clica nele. Assim as redes sociais vão compartilhar com mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo também, tá? Aproveita e não guarda isso aqui só para ti. Compartilha com mais pessoas, manda em grupos do WhatsApp para pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, que também querem aprender a como ter resultado consistente na Bolsa de Valores. A como lucrar com a Bolsa tanto em alta quanto em queda. Beleza? E é isso aí. Se tu não estiver inscrito ainda no meu canal no YouTube e está assistindo pelo YouTube agora, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que diariamente eu posto. E se eu estiver assistindo pelo Instagram ou não, vai lá e me segue no Instagram. Arroba Marino Vinicius. Tudo junto. Arroba Marino Vinicius, tá? Porque toda quarta, 19h27, fala mais uma consultoria gratuita que essa live aqui dê perguntas e respostas. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.